Eu sei que tem muita gente que gosta de Showcase, é por isso que a Showcase de hoje é do Ichigo. Bom, o Ichigo custa apenas 500 gemas, 500 gemas não, 50 gemas na loja. Ó, 50, 50 gemas. Será que vale a pena você que acabou de começar aí no jogo, investiu o seu dinheiro suado no Ichigo, que é só 50 gemas, se eu não me engano a gente começa o jogo com quantas gemas? 100? Acho que é isso, eu não lembro quantas gemas a gente começa. Mas será que vale a pena a gente começar o jogo com o Ichigo, valer a pena a gente escolher? Porque tipo assim, personagens de 50 gemas são o Deco, o Naruto, o Goku, o Luffy, é, Deco, é mano, é, 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 meu Deus do céu, velho. Tá, mas é personagens, é, basicamente isso mano, é, é, será que vale a pena você investir 50 gemas em personagens que já custam 50 gemas? Se eu não me engano quando a gente começa o jogo a gente tem a opção do Luffy, Naruto e Goku. Não são essas operações, as operações, é, as opções que apareceram pra mim. Mas será, muita gente fala que vale muito a pena o Ichigo, por isso que eu, eu vou jogar com o Ichigo e vou dar a minha humilde opinião. Vamos dar aqui umas olhadas só nos golpes deles. O primeiro dá 7 de dano, o segundo 10, o terceiro 15 e o último 35. Eu não sei se isso daqui é dano ou essa é cooldown, eu acho que é cooldown, não sei, eu acredito que seja cooldown, ou é cooldown, não sei. Pera, será que é cooldown? Deixa eu pegar pelo Rimoro, acho que não seja cooldown, hein. Não sei se é cooldown ou não, mas é, mas é isso, eu acho que é dano, não sei, a gente vai descobrir agora. Mas, pra quem não sabe como é que eu faço aqui, é, showcase, basicamente eu venho em criar, venho na demo dimensão, coloco no pesadelo e vou em criar, beleza? Eu vou dar um iniciar aqui rapidão, porque eu tô em server público e tem o risco de alguém vir aqui entrar no meu server. Então, aproveita que 70 mil pessoas assistem o meu vídeo e não são inscritas. Então, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque tem vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia, e você vai gostar bastante, beleza? E ainda por cima, a gente tem mais o que? Você pode falar comigo no grupo do Discord, beleza? É só você entrar lá, que de vez em quando eu posso estar conversando lá. Bora lá? É, bom, o Ichigo, ele custa 50 gemas, pra quem não sabe. É, um personagem que muita gente diz que vale bastante a pena. Eu vou estar testando aqui, é, primeiro aqui a gente usa os golpes, é, parece que é padrão, né? A gente primeiro testa os golpes corpo a corpo. Tá, corpo a corpo é bom, porque ele consegue bater em muita gente e eu não tomei um relo, eu acho. Ou tomei, tomei um relo sim. É, ele consegue bater em muita gente de longe, ó. Eu tô dando uns passos pra trás e tô batendo. Vamos testar já, já, o primeiro golpe. É, calma aí, a gente primeiro acaba aqui. E, é, sempre primeiro aqui, tals. Ó, são 50 gemas, 50 gemas, você pode fazer um investimento sagrado, talvez, hein? Acho que o último showcase que a gente fez foi do Todoroki, né? Mas vamos lá, vamos aqui, tals, primeiro golpe. Vamos mostrar aqui pra vocês, o primeiro golpe é esse daqui. Bom, é, acho que é só isso mesmo, calma aí, eu vou tentar repetir aqui. Porque eu achei estranho qual era. Cara, é só isso? Tá, achei paia. Eu vou ser bem sincero pra vocês, galera. Achei, achei paia. Achei bem paia, não curti não. Mas tem o segundo golpe, vamos ver o segundo golpe. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, esse aqui já, esse aqui já é melhor. Esse aqui, esse segundo aqui já é melhor. Peraí que eu usei errado. Eu acho que eu já sei como é que funciona esse segundo. O segundo golpe, eu acho que eu já descobri como funciona. Acho que com uma pessoa só não basta. Mas, tá, o primeiro golpe, ele não é paia. É porque, é, 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 não tem, acho que não tem muita animação. Ó, esse segundo a gente tem que vir no meio, ó. É, não, o segundo vale muito a pena. Se você souber usar o segundo golpe, meu amigo, você vai farmar aí muito, muito, muito. O segundo golpe pra farmar golpe. Se você tiver uns cards bom, vai ser uma maravilha, ó. Vou juntar todo mundo aqui, ó. Calma aí, calma aí, só não vale matar. Calma aí. Ah, aquele ali não tá vindo. Ah, tá vindo sim, agora tá vindo. Tá, eu vou juntar todo mundo aqui. É, tá, 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 ó. Vem aqui todo mundo. E faz o giro. Calma aí. Beleza? Nossa, a gente tá mal, hein. A gente tá mal, a gente tá mal. Ô, 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 ô. Tá bom. Eu vou dar um desconto. Eu juro que eu vou dar um desconto. Porque tem gente que fala assim, não, mas... Vai ter gente que pode falar que não, mas é um personagem que custa só 50 gemas. Dá um desconto. Eu vou dar um desconto porque, sim, custa só 50 gemas. Então, a gente tem esse desconto aí. É, eu vou usar esse segundo aqui, porque a gente vai usar o terceiro. Aqui em cima a gente sempre testa o terceiro golpe. Bora lá. Terceiro golpe, aqui. Opa! Não, o terceiro golpe é tipo assim, o primeiro. É que ele tem um power up, parece. Nossa, não, não. O segundo é OP, velho. O segundo é muito OP. Eu queria muito. O segundo é muito apelão. O segundo é muito apelão. Bora lá. Aí você tem o quarto golpe, que a gente sempre testa no boss. Calma. Ó, o terceiro é muito bom, ó. Ele faz tipo assim, três... Ele manda tipo assim, três do primeiro. É, é, esqueci que é de perto. Opa! Tá, o último eu ainda não consegui ver direito. Nossa, não consegui ver direito o último. Ah, eu tenho que começar a ver os golpes em terceira pessoa, porque é muito ruim ver assim. Nossa, é... Mano, o terceiro... O terceiro... Eu tô surpreso. É muito forte. É muito, 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 muito forte. Tá, calma, calma, calma. É... Opa, opa, eu sempre esqueço. Não, eu vou ter que chegar mais perto. Eu vou acabar morrendo. Ai, 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 ai. Tá, isso aqui a gente já pode usar o terceiro. Ele faz esse golpe cruzado. Muito bom esse terceiro. É, eu particularmente gostei bastante do segundo, do terceiro. Primeiro eu achei bem mais ou menos. Ó, o primeiro é bem mais ou menos. Nossa, todo torto. Tá, agora a gente pode usar o quarto pra ver como é que é, hein. Bora. Opa! É bom, bom. Gostei, gostei. Opa, gostei também, gostei. O quarto é muito bom pra você fazer um combo com o primeiro. Gostei, interessante. Achei interessante. Bora lá. Eu vou tentar jogar mais safe aqui, porque senão eu vou acabar morrendo. Aê, conseguimos finalizar. É isso. Calma. Eu vou tentar jogar mais safe. Evitar aqui e tal. Os shift lock, acho que esse personagem é bom, hein. Opa, só finalizar aqui. É isso. Calma. Calma. Beleza. Tá, eu sei que eu sou ruim, tá, no jogo. Eu não sou. Eu não sou. Nossa. Ele é forte, mas eu não sou um dos melhores skillers do mundo. Eu não tenho tanta skill em jogos do Robrocolis. Mas a gente tenta. Calma. Beleza. Vai até aparecer aqui, ó. Nossa. Aqui vai ser muito bom pra farmar, meu amigo. Olha isso. Nossa. Nossa. Que isso. É só finalizar aqui. Nossa. Que... Que... Mano, é muito bom. Eu tô surpreso que eu tô falando um pouco mano nos vídeos. Eu tô muito surpreso nisso. Acho que antes, qualquer frase minha tinha... Tinha mano. Mas agora não tem mais. Não tem mais. Ainda bem. Vamos parar. Ainda... Um dia eu ainda vou parar de falar essa frase. Essa palavra. Um dia. Um dia. Mas bora lá. Boys final, hein. Boys final. Demorou mais que o... Tanjiro pra chegar no boys final. Mas tem o desconto. Tem sempre o desconto. Porque o personagem é de 50 estrelas. 50 estrelas não. 50 gemas. Sempre tem o desconto. É mais barato. Obviamente. O mais barato. Tá bom que às vezes o mais caro, às vezes não pode ser... Não é bom. Mas também o mais barato. Você não precisa prestar bastante expectativa nele. É só chegar no confiável. Ai, ai. Calmou. Calmou. É isso. É isso. Calmou. É isso. Calmou, 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 calmou. Tá, ele é muito leve de se jogar. Gostei, gostei. Ele é muito leve de se jogar. Você não consegue ficar tão preso jogando com ele. Tem personagem que você fica muito preso. Mas ele é muito leve de se jogar. Isso é bom. Calma, calma. O 4, ó. O 4, ele tem um cooldown bem pouco. Então você consegue... É... Se o boy jogar em você... Você mesmo que fique invencível. É... Às vezes tem aquele delay que o personagem demora pra voltar. Daí eu... Perde a invencibilidade. Ah, esse aqui eu vou tomar 2. Beleza. Bom, a gente tá quase finalizando ele em 3 minutos. É... Pra um personagem de 50 gemas... É... É o considerado ok. Tá calma. Tá bom que tem uns cards também que deixou mais sorte. Beleza. Mas vamos finalizar aqui sem morrer nenhuma vez com um personagem de 50 gemas. E eu vou dar o meu veredito final. Se eu fosse vocês, assim, eu investiria mais no Ichigo e não compraria o Tanjiro. Compraria o Ichigo e começaria a investir no personagem de 1.600 gemas. Porque é assim. Pra mim... É... Eu ia fazer isso. Tá bom que eu não mostrei todos os personagens. Mas até o dia desse vídeo, tá valendo a pena fazer isso. Beleza. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Tchau.